Foi-o por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade. Todos os anos são meus e é toda a minha saudade. Foi-o por vontade de Deus que estranha a forma de vida tem este meu coração. Viva, perdida, perdida, ganho o verbo ao condão que estranha a forma de vida. Coração independente, coração que não comando. Viva, perdida, perdida, ganho o verbo ao condão que estranha a forma de vida. Eu não te acompanho mais para deixar-te bater. Se não sabes onde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais. Se não sabes onde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais.